Como o universo foi formado? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não foi buscar na loja de matéria de construção para ele criar o mundo, não. Tudo foi formado pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, vocês vejam o poder que tem a palavra de Deus. Vamos apreciar mais a palavra de Deus. Ela faz a obra de Deus. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na verdade, é das coisas invisíveis, das coisas que não se veem. O visível, na verdade, a criação, a parte invisível, ele veio das coisas que já existiam de invisíveis. Existe uma parte das coisas invisíveis que é o próprio Deus. Então, tudo que Deus é, quando ele cria, ele joga essa coisa que é invisível, ele joga para a coisa visível. Então, a criação... Oh, Senhor Jesus, não sei como explicar para vocês. Como, por exemplo, como no primeiro dia da recriação de Deus, dos Gênesis 1 ali, Deus disse o quê? Deus disse com uma palavra, haja luz. E houve luz. Mas essa luz, do lado invisível, já existia. Quem é luz? Primeira João 1. Deus é luz. Vocês entenderam? Então, essa luz que nós estamos vendo aqui são ondas eletromagnéticas. Embananou a cabeça, não é? Essa luz que vocês veem são ondas eletromagnéticas em várias frequências diferentes. Mas isso tudo é o visível que veio do invisível. Isso aqui é a sombra. A realidade é Deus. Por exemplo, no terceiro dia, Deus mandou a juntar as águas num só lugar, não é isso? Aí apareceu a terra seca. Quando apareceu a terra seca, começou a produzir relva, ervas e árvores que dão sementes. E em Deuteronômio 8 lá fala, Cristo é essa boa terra. Onde há toda sorte de produção, começando por mananciais profundos, fontes e ribeiros de águas. Aí vai até Vides, Oliveiras, Figueira, tem até ferro, cobre. É ou não é? Então, quem era essa realidade? Era o próprio Cristo. Cristo estava do lado de cá, do lado invisível. Quando Deus criou, fala, haja porção seca. Foi para lá. Apareceu. Vocês entenderam? Então, tudo que Deus criou, veio do mundo invisível. Do que Ele é, da sua realidade. Ó Senhor Jesus. Esses comportadores estão loucos aqui, viu? Então, João, capítulo 1. Vocês vão entender melhor o João, capítulo 1. Versículo 1 diz assim. No princípio, era a palavra. Eu vou dizer a palavra, vocês entenderam que tudo veio pela palavra. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, até a palavra por meio da qual Deus cria todas as coisas, é Deus. É o Filho de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, esse é um mistério. Tudo, vou ler tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, Deus criou, na verdade, um espelho das coisas invisíveis para as coisas visíveis. E tudo foi por meio de Cristo. Cristo tem que passar por Cristo. Aparece o lado visível. Vocês estão entendendo? Tudo é por intermédio dEle e também é para Ele. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Nós sabemos, que eu vou ter que, daqui a pouco, entrar rapidamente, na rebelião. Rebelião do arcanjo. E Ele caiu pelo orgulho. Orgulho de quê? Orgulho da sua sabedoria e formosura. Ele era muito sábio. Deus lhe deu isso. Tudo que uma criatura tem, irmãos, vem de Deus. Por isso, a criatura não tem nada de que se gloriar. Se Deus lhe deu, é para ser usado por Deus. Certo? Então, Ele se julgou muito sábio. Muito sábio. Eu vou explicar melhor ainda. Muito sábio e muito bonito. Cuidado com a beleza física. As mulheres muito bonitas. E os homens muito bonitos. Isso aí cria um orgulho dentro de si, que é um negócio. Então, mas Cristo, Ele não era sábio. Ele é a própria sabedoria. Dá uma olhada em Provérbios, capítulo 8. Fala assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência. E disponho de conhecimentos e de conselho. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. O mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. A sabedoria aborrece. Dá uma olhada. O meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, foi estabelecida. Então, queridos irmãos, Cristo, Ele é a própria sabedoria. Ele já estava, né? Desde o princípio da obra da criação de Deus, desde a eternidade, Ele já tinha sido estabelecido como a sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra, versículo 24. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes dos abismos. Quando fixava o mar ao seu limite. Para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com Ele.